Sextou, galera! Começando março. Vamos então a leitura do livro Cântico dos Cânticos, número 3. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem meu coração ama? Perguntei. Baú havia passado por elas quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo. Não despertem nem incomodem o amor, enquanto ele não o quiser. Coro O que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, um extrato de todas as especiarias dos mercadores. Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra. Cada um com sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para cima a liteira. Ele a fez com madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata. Seu teto de ouro. Seu banco foi estofado em púrpura. Seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa, a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento. No dia em que seu coração se alegrou. É isso aí, pessoal. Grande abraço, maravilhoso e abençoado. Março para todos nós. Março para todos nós. Março para todos nós.